Uma pomposa cerimônia no Palácio Nacional de Kuala Lumpur celebrou o 15º rei da Malásia, o sultão Muhammad V. O novo monarca de 47 anos é conhecido por sua paixão pelos veículos 4x4 e outros esportes extremos. O sultão prestou juramento na presença de centenas de convidados, entre eles o primeiro-ministro Najib Hazak. Muhammad V já era, até esta terça-feira, a autoridade maior do estado de Kelantan, no norte da Malásia. O país do sudeste asiático, de maioria muçulmana, troca de rei a cada cinco anos, segundo o sistema estabelecido depois da independência da Grã-Bretanha, em 1957. Os sultões dos novos estados regionais assumem alternativamente o cargo. O rei tem função principalmente honorária.